Bom, então, dando continuidade aqui no nosso curso de Matplotlib e NumPy Hoje a gente vai falar um pouco sobre uma estrutura que é bem interessante de trabalhar aqui com o Matplotlib, ok? Que é o Subplot Pra isso a gente vai criar aqui de novo um arquivo chamado Dimen, um nome aleatório mesmo E aqui eu vou codificar, ok? Primeiramente vamos importar aqui as bibliotecas Agora a gente vai criar novamente lá o nosso eixo de, o eixo x, certo? Que é o, o eixo dos dados, do, do, do eixo x aqui do nosso plot E aí eu vou chamar aqui np. Eu vou utilizar o Link Space E o argumento eu vou colocar aqui de 0 até 2 vezes pi E aí eu tenho que utilizar aqui essa variável do NumPy, que é o np.pi, ok? E aí eu vou colocar 500 amortes que eu quero aqui Dentre 0 a 2pi, ok? E agora eu vou pegar aqui, por exemplo, o c para ser o cosseno Aí eu vou colocar aqui np. o cosseno E o s para ser o seno, então np. o seno de x Pronto, agora a gente tem os dados aqui para a gente trabalhar Com essa nova estrutura de... Que a gente vai entender aqui como funciona no NumPy, ok? Anteriormente a gente estava trabalhando em plotar gráficos Diferentes gráficos, né? Em uma mesma figura, mas só que ele estava superpondo um ao outro Ou seja, eu estava plotando um gráfico dentro de uma mesma... De um mesmo axis, ok? Nessa videoaula a gente vai aprender agora A colocar mais de um axis dentro de uma mesma figura E utilizando essa estrutura do subplot Eu vou chamar aqui, por exemplo, plt.subplot E aqui eu tenho que colocar 3 argumentos aqui dentro do meu método Do meu método aqui, subplot, ok? E quais são esses argumentos que eu tenho que colocar? A quantidade de linhas que eu quero E a quantidade de colunas que eu quero dentro da minha figura O que isso vai fazer? Isso vai fazer com que Se eu colocar, por exemplo, uma linha e uma coluna Eu estou dizendo o que eu quero Que tenha apenas uma linha A minha figura E uma coluna Isso vai compor apenas um gráfico Ok? Apenas um axis Agora se eu colocar, por exemplo, eu quero duas linhas e duas colunas Isso vai significar que O meu... Na minha figura Vai ter Duas linhas Então, em cima e embaixo vai ter Axis E duas colunas Então, um anulado da outra também vai ter axis Então vai ter quatro Axis que eu vou poder plotar gráficos Nessas estruturas Então eu posso plotar quatro gráficos dentro de uma mesma figura Só que uma ao lado da outra No nosso caso aqui, eu vou colocar, por exemplo Uma linha E eu quero colocar duas colunas Então vai ter Uma linha E dois axis Um anulado do outro Porque vai ter duas colunas aqui Em cada coluna vai ter um axis Depois eu coloco o 1 aqui Isso significa que Esse axis que eu estou... Esse gráfico que eu vou plotar Utilizando essa configuração aqui Ela vai estar Na posição 1 Da minha coluna Ou seja, na primeira coluna Ok? E na primeira linha Agora o que eu tenho que fazer é Utilizar o plt .plot E aí eu chamo lá o x Vírgula C Que é o cosseno Certo? E Novamente eu tenho que fazer o plt .subplot E aqui agora eu tenho que colocar Plotar o seno Eu tenho que fazer a mesma coisa aqui Colocar três Argumentos aqui dentro do meu Método subplot E aí eu tenho que colocar novamente Isso daqui Iguais Para mim conseguir Falar que Eu tenho uma linha E duas colunas E depois o dois aqui Isso daqui está falando que Agora eu quero que O meu plot O meu subplot Ele tenha Na segunda coluna dele Eu plot Esse gráfico que eu estou aqui Então esse gráfico aqui Eu vou plotar em uma coluna E esse gráfico que eu vou Plotar na outra Ou seja Na primeira coluna Eu vou plotar Esse gráfico aqui E na segunda coluna Eu vou plotar esse gráfico aqui Se eu colocar agora então Plt.plot E aí colocar aqui o x E o s Que é o meu vetor Do seno A gente vai conseguir então Observar isso Sendo plotado para a gente E aí por fim Eu tenho que colocar o plt.show Aqui para Que eu consiga plotar Esse gráfico Eu vou abrir aqui o Terminal Vou dar um ls aqui Vou entrar lá para dentro da minha Da pasta que a gente está trabalhando aqui O ls então a gente tem aqui o main Que é o arquivo que a gente criou O arquivo Python Agora eu posso pegar aqui o Python E executar Esse código aqui Esse script Certo? Executando isso daqui A gente vai ver então Que ele vai gerar Dois x E em cada um desses x Ele vai colocar Um gráfico Certo? No primeiro gráfico Vai ser o gráfico do cosseno E o segundo gráfico O gráfico do seno Ok? Então a gente já está vendo Que tem uma estrutura mais interessante Aqui já surgindo Onde dentro de uma mesma figura Eu estou plotando agora Dois gráficos E em cada um desses gráficos Ele tem a sua Própria posição Ok? Bom, então como vocês viram Tem uma figura Uma no lado da outra Mas a gente pode fazer De uma outra forma Eu quero então Que uma figura Fique uma abaixo da outra Como é que eu posso fazer isso? Eu tenho que falar Que eu tenho uma linha Ou Eu tenho Uma coluna E duas linhas Porque se eu tiver Uma coluna E duas linhas Então As linhas vão estar Uma abaixo da outra Porque eu vou ter Apenas uma coluna Então eu tenho que colocar Assim Uma linha Ou uma coluna E duas linhas Porque uma linha Vai ficar abaixo da outra Certo? As colunas Estão uma No lado da outra E as linhas Estão uma Abaixo da outra Certo? Então no caso aqui Agora eu estou falando Que eu quero que Esse plot aqui Esteja Na Linha 1 E na coluna 1 Ok? Já esse outro gráfico Eu quero que esteja Na linha 2 Aqui Ele vai definir A linha 2 E na coluna 1 Também Ok? Dessa forma agora Quando eu pedir Para imprimir Isso daqui Plotar esse gráfico Para a gente Agora a gente vai ver Que agora Uma figura Está uma Abaixo da outra Bom Então a gente Já pode ver Que existe Uma estrutura Aqui Que a gente Pode ir montando Gráficos Utilizando o Matchplotlib Certo? Bom Então a gente Conseguiu Plotar Ou um gráfico Um no lado Do outro Ou um gráfico Um abaixo Do outro Mas no caso Eu queira Por exemplo Plotar 4 gráficos Sendo que Esteja na estrutura Tipo 4x4 Aqui no caso Duas linhas E duas colunas Eu posso fazer Nesse formato Então Aqui eu estou falando Que eu quero Duas linhas E duas colunas No caso Eu vou ter Então a possibilidade De plotar 4 gráficos Certo? E aí Essa última Posição aqui Vai definir Qual é O É o A posição do gráfico Então aqui vai ser A primeira A primeira linha Em primeira coluna Aqui vai ser A primeira linha Esse dois aqui A primeira linha E a segunda coluna E se eu quiser Plotar então Na segunda linha E primeira coluna E na segunda linha E segunda coluna Eu tenho que fazer Nesse formato aqui Colocar aqui no caso Aqui o 3 E aqui o 4 Ok? Se eu fazer Isso daqui E executar Esse código A gente vai ver Que ele vai plotar Agora então 4 gráficos Para a gente Ok? Então ele vai seguir Essa sequência O primeiro gráfico Que eu estou plotando Aqui Ele vai ser plotado Quando eu coloco O 1 nessa posição Que vai ser Esse 1 aqui O 2 nessa posição Bem aqui Vai ser esse 2 aqui O 3 nessa posição Aqui vai ser O 3 aqui E o 4 nessa posição Vai ser o 4 aqui Então ele vai contar 1, 2, 3, 4 Ok? Se eu colocar mais gráficos Aí ele vai contar Da mesma forma Por exemplo Se eu for 3 colunas E 2 linhas Então ele vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ok? Então ele sempre vai contar Nessa direção Que a gente está Vendo aqui Então é assim Que a gente pode plotar Um gráfico aqui Utilizando o subplot Mas a gente pode Fazer uma outra coisa Ao invés de plotar Nesse formato aqui A gente pode pegar Por exemplo E salvar Esse subplot Aqui Dentro de uma Dentro de uma variável Que é o axis Ou seja Eu posso falar Que é o axis 1 aqui A x 1 Eu posso pegar aqui Copiar Isso daqui Só para ser mais rápido E para cada um Eu posso Nomear aqui Dentro de uma variável Ok? Então aqui vai ser O axis 2 Aqui vai ser O axis 3 E por último Aqui vai ter o axis 4 Ok? Qual é a vantagem De eu fazer Nesse formato Aqui O axis Nesse formato É que eu posso Fazer algumas Modificações Depois de criar Isso daqui Por exemplo Se eu vir aqui Embaixo Colocar Axis 1 Ponto 7 Underline Title Eu posso Então Setar aqui O título Do meu Gráfico Então eu posso Colocar aqui Gráfico Do Cosseno Ok? Se eu Colocar Aqui embaixo Vocês podem Ver que eu estou Referenciando O axis 1 Se eu quiser Fazer a mesma Coisa aqui Do axis 1 Agora Para o axis 2 Eu posso Fazer nesse formato Axis 2 Ponto 7 Title E aqui Eu coloco O gráfico Do Seno Ok? E para isso Eu vou só Tirar esses Dois Aqui Para não Ficar muito Poluído E também Não precisar Ficar refazendo Vários códigos Certo? Então eu vou Colocar aqui 1 E aqui 1 Ou seja Eu quero Que o meu Gráfico Tenha uma Linha E duas Colunas Então vai Ser um No lado Do outro E aqui Eu tenho Essa estrutura Certo? Quando eu Faço aqui Eu posso Também Chamar o Axis 2.7 Axis Label E aqui Eu posso Colocar Se é o Axis Então eu vou Colocar aqui Tempo Que é o meu Eixo De tempo Colocar aqui Eixo De tempo E aqui Eu posso Também Chamar o Axis 2.7 E aqui O Y Label E aqui Eu posso Colocar Eixo Da Amplitude Da mesma Forma Eu posso Fazer Isso Daqui Para o Meu Axis 1 Eu posso Vim Aqui Colocar Aqui Só que Ao invés De colocar O 2 Eu tenho Que colocar Aqui O 1 Porque Eu tenho Que referenciar Que é Para esse Gráfico Aqui Que eu estou Querendo Criar Um Label Certo? De X Ou Y E aí Nesse Formato Eu consigo Também Gerar O meu Gráfico Aqui Se eu pedir Para plotar Esse gráfico Aqui Agora Vocês Vão Ver Que O meu Axis Agora Ele tem Mais informações Aqui Ok? Vocês Podem Ver Que ele Tem Um Título Para cada Um Deles E Também Tem Um Rótulo Para o Eixo Y E o X Para cada Um Dos Gráficos Uma Coisa Que vocês Podem Ver É Que Esse Rótulo Do Eixo Y Para o Gráfico 2 Que é Do Seno Ele Está Tomando Espaço Aqui Do Meu Gráfico Do Meu Cosseno Ok? Como É Que a gente Pode Modificar Isso Vocês Podem Vim Bem Aqui E Clicar Aqui Vocês Vão Ver Que Vai Surgir Essa Tela Aqui E O Que Vocês Podem Ver É Que Se Você Modificar A Posição Desse Cursor Aqui Aqui No Cursor Vocês Podem Ver Que Vai Se Aqui E Existe Algo Aqui No Match Pro Libre Que A gente Pode Fazer Essa Configuração Antes Da Gente Aqui No Código Mesmo Certo Sem Precisa Ir Lá Nessa Parte Gráfica Aqui Então Como A gente Pode Fazer Essa Configuração A gente Chama O PLT Ponto É Eu Vou Colocar Aqui O Figury Só Para A gente Definir O Tamanho Da Nossa Figura Certo Aqui Eu Vou Cossenoidais E Aqui Eu Vou Colocar Fig Size Fig Size E Eu Vou Colocar Aqui É 7 E 4 Colocar Aqui Um Pouco Maior Aqui Colocar 8 8 4 Só Para Definir O Tamanho Isso Aqui Não Tem Nada A Ver Ainda Com Essa Configuração Aqui E Para A gente Configurar A gente Tem Que Chamar Aqui O PLT Ponto Sub Plot Sub Plot Sub Plots E Aqui Underline Adjust Ok Que É Para Ajustar O Que A gente Tem Que Fazer Aqui Ok Como É Que A gente Pode Ajustar Então Toda Essa Parte Aqui Do Nosso Gráfico A gente Pode Ajustar Da Seguinte Forma Por Exemplo A gente Pode Chamar O Left Então Ele Vai Ajustar Qual É O Espaçamento Desse Lado Esquerdo Aqui Que É Isso Daqui O Left Ele Ele Faz Esse Ajuste Aqui Certo Então Qual É A Posição Que Você Quer Que Ele Fique Então Para mim Eu Vou Deixar Aqui No 0.152 Então Lá No Meu Left Que Eu Coloquei Bem Aqui Eu Tenho Que Colocar 0.152 Vírgula Dou Enter Aqui Agora Que Meu Right E Vocês Podem Ver Que Ele Tá Um Pouco Afastado Aqui Certo Então Para mim Fazer Isso Eu Tenho Que Vim Nessa Opção Aqui E Movimentar Ou Para Direita Ou Esquerda No Caso Aqui Eu Tenho Que Colocar Um Pouco Mais Para Direita Aqui Então Nessa Posição Aqui Para Me Tá Bom Então Observe Esse Valor Bem Aqui 0.943 Então Eu Tenho 3 9 4 3 Vírgula De novo E Então Para Todo Lado Que Você Ver Que O Gráfico Ele Tá Um Pouco Desalinhado Aqui Vocês Podem Fazer Essa Modificação No Caso Eu Vou Colocar Tanto Nessa Posição Aí Quanto Da Esquerda Quanto Da Direita E Eu Vou Colocar O Top Também Que É A Parte De Cima Então Top Eu Vou Colocar Aqui Um Valor Qualquer Mas Vocês Podem Observar Também Naquele Formato Ali E Verificando Na Parte Gráfica Qual É A Posição Interessante E Colocando Aqui Colocar Aqui Também A Parte De Baixo Que É Esse Termo Que Define Eu Vou Colocar Aqui Por Exemplo 0.14 E Por Último A Gente Pode Também Configurar Essa Parte Que A A Tava Tendo Dificuldade Que Qual Outro E Eu Posso Afastar Ele Um Pouco Para A Direita Nessa Posição Aqui Eu Acho Que Já Está Interessante E Vocês Podem Ver Que Esse Valor É 0.4 3 8 Então Então Tenho Que Digitar O W Space Aqui Que É O Nome Que Define Aquela Configuração E Aqui Eu Tenho Que Colocar O Valor Que Eu Vi Lá Anteriormente Que É 0.4 3 8 Então Se Eu Colocar Aqui 0 4 3 8 Eu Vou Ter Esse Valor Configurado E Por Último Tem Um Outro Parâmetro Aqui Que Ele Que É O Quando Vocês Tem Mais De Um Gráfico Por Exemplo 2 2 Que Vocês Vão Definir Também Essa Espessura Agora Para Altura Certo Aqui Eu Vou Colocar 0.4 No Nosso Caso Ele Não Vai Interferir Porque O Nosso Gráfico Ele É Só Uma Linha Duas Colunas Certo Se Ele Fosse Duas Colunas E Uma Linha Ou Se Ele Fosse Duas Linhas E Uma Coluna Então A gente Teria Que Na Na Estrutura E Pode Ver Caso Não Tenha Ficado Da Forma Que 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 A Gente Pode Refazer A Configuração Levando Em Consideração O Que A Gente Configurou Certo Plt. .size aqui, tem algum parâmetro figure aqui, esse parâmetro não existe né, é figure, se eu der entre agora aqui ele vai rodar pra gente o gráfico, da forma que a gente estava querendo anteriormente, vocês podem ver agora que esse lado aqui que ficou um pouco afastado, então eu posso vir aqui, redimensionar, no caso é o meu left aqui, eu vou colocar, por exemplo, nessa posição aqui, eu acho que está boa, deixa eu só voltar aqui, o meu, e agora é 0.12, então eu posso vir aqui, 0.12, o que mais que a gente pode modificar aqui, eu acho que o restante está tudo certo, eu acho que um pouco desse, do direito aqui também, a gente pode vir um pouco pra cá, 0.964, então, 0.964, se eu fechar aqui, deixa eu limpar a tela aqui e executar novamente isso daqui, a gente vai ver então que ele vai mostrar a configuração pra gente, então a gente tem que nossos gráficos estão um no lado do outro, e também eles estão espaçados agora aqui entre si, certo? então um não está tomando espaço do outro aqui uma outra coisa que a gente pode ver aqui é caso o nosso gráfico seja um abaixo do outro, então no formato um abaixo do outro, então tem que ser duas linhas e uma coluna aqui, então eu vou colocar aqui uma linha, quer dizer, duas linhas e uma coluna, se eu executar esse código aqui, a gente vai ver que o nosso gráfico agora vai estar um abaixo do outro, ok? e agora o que está acontecendo aqui, o meu título está em cima do label x aqui, do gráfico de cima, certo? como é que eu posso fazer pra que eu tire um abaixo do outro? eu posso clicar aqui e eu posso modificar, por exemplo o meu hspace, né? que eu tenho que modificar aqui então, movendo ele um pouco pra direita aqui vocês podem ver que eu estou afastando um gráfico do outro e aí eles não estão interferindo um entre si, né? ele não está tendo uma interferência entre o título e o xlabel aqui então o valor aqui é 0.736 então se eu vir nesse parâmetro hspace e modificar pra aquele valor lá que no caso é 0.736 ou 736 736 se eu executar esse código aqui a gente vai ver agora que ele vai dar esse espaçamento entre esses dois gráficos, ok? então agora a gente tem dois gráficos, um abaixo do outro sendo que os gráficos não estão interferindo um entre si, certo? não está havendo interferência entre si uma outra coisa que eu posso colocar aqui nos meus gráficos, né? é as grids e pra isso eu tenho que utilizar aquilo que a gente já viu anteriormente que é o plt.grid então pra colocar o grid aqui no nosso gráfico eu coloco o x1 aqui ponto grid certo? então ele vai colocar um grid aqui pro meu x1 ele só vai interferir no meu gráfico 1 com esse grid então pro meu gráfico 1 aqui ele vai colocar esse grid aqui se eu quiser colocar no outro gráfico então eu tenho que vir também nesse outro gráfico aqui colocar o x2 ponto grid ok? se eu colocar nesse formato e reexecutar aqui o nosso código a gente vai ver que ele vai colocar uma grid pra cada um dos gráficos aqui ok? bom, então essa foi a videoaula espero que vocês tenham entendido como utilizar aqui o matplotlib pra gerar gráficos mais de um gráfico dentro de uma mesma figura sendo que esses gráficos eles fiquem um lá do outro um abaixo do outro dependendo da configuração que vocês queiram ok? espero que vocês tenham absorvido seu conhecimento e até a próxima videoaula e aí Obrigado.